O que é isso galera? Tamo iniciando mais um videozinho aí, top demais pra vocês galera Que é nesse vídeo galera, eu quero um recorde de like galera Eu quero bastante like aí nesse vídeo, no mínimo aí 500 likes, beleza galera? É um vídeo especial pra vocês que só tem aqui no canal do Luke Vlogs, beleza galera? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um easter egg escondido galera no jogo É, vai amassando no like hein galera Quem não é inscrito se inscreve no canal que aqui no canal do Luke Vlogs só tem vídeo pesado galera Então vai se ligando aí que hoje é um dia de um easter egg aí escondido na oficina pancadão do Luke Família, beleza? Então vamos lá na oficina pancadão do Luke, certo? Que aí eu vou desbloquear um easter egg aí escondido pra vocês Um easter egg secreto Então vai se ligando aí galera que vocês vão ver agora aí O easter egg aí top demais em secreto Que eu vou mostrar pra vocês ó, só na oficina pancadão do Luke hein galera Então beleza, vamos começar aqui galera Tamo aqui na oficina aqui ó Galera, esse easter egg ainda é muito secreto, muito secreto mesmo Certo? Só dá pra fazer com assaveiro, beleza? Só com assaveiro aqui na oficina do pancadão do Luke, certo? No canal do Luke aí, só vídeo é um pesado hein Então a gente aí ó, pra começar o easter egg A gente vai ter que primeiramente colocar de noite, beleza família? Colocou de noite aqui ó, certo? Colocou de noite, vai desbloquear o easter egg hein Você tem que pegar assaveiro ó, certo? Vai que o Seb lança aí futuramente esse easter egg hein galera O easter egg do Luke Vlogs hein, vamos ver Vamos dar ré aqui com assaveiro aqui galera ó Olha só, olha só galera Olha só que top galera, o easter egg aí do assaveiro secreto Que só tem aqui no canal do Luke Vlogs galera Amassa no like, se chegar a meta de mil likes aí Nesse vídeo eu ensino vocês a colocar essa cor secreta aí na assaveiro Beleza galera? A cor camaleão Então amassa no like hein família Próximo vídeo galera, obrigado quem a gente viu até agora Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal Tamo junto! Tchau 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 Tchau